Bom gente, vamos lá, eu vou falar aqui com vocês sobre o Cache do Grand Chase Classic. Lançou o Grand Chase Classic hoje no dia 28 do set, lançamento oficial, ou seja, já acabou o beta. Agora todo mundo pode baixar, pode jogar, você pode jogar. Só dá pra jogar com 4 personagens, que é Alice, Lighty, Army e Les. Os próximos personagens serão lançados com o tempo, na ordem oficial, né, como era no BGC, então o próximo personagem a lançar é o Ryan. Tá aparecendo aí na tela pra vocês, essa é a ordem que os personagens serão lançados, então, velho, eu que quero jogar com o Dio, vou ter que esperar bastante. A gente não sabe quanto tempo vai demorar pra sair os personagens, se eles serão lançados em dias, semanas ou meses. Só sabemos que eles serão lançados aos poucos. Vamos dar o foco aqui nesse vídeo sobre o Cache. Tentar falar rápido pra não tomar muito tempo do vídeo, mas só falando brevemente aqui, rápido, que... Pra quem jogou beta, não mudou nada, tudo a mesma coisa, nada de diferente e tal, só tá com o Cache pra comprar agora, sistema de recompensa, essas coisas. Vamos lá, vou falar um pouquinho sobre o Cache com vocês, que não é mais Cache agora, tudo funciona à base de VP, se você vir na loja é tudo em VP, não é mais Cache, é VP. Se você quiser ter VP, você tem que comprar VP, então seria aqui carregar VP, eu já mostro isso. Tem aquele sisteminha das conquistas, que eu não me recordo aonde que abre, pra me mostrar pra vocês. Tem esse sisteminha aqui, que é uma maneira da gente conseguir o VP no jogo, então é umas missãozinhas aqui, umas coisas que você conclua. Desculpa o meu GC que tá dando umas lagadas, meu PC aguentou, mas eu rodo bem lagado, então desculpe o lag. Então tem esse sistema aqui pra você conseguir o VP. E tem a questão lá da coleção de heróis, que fazendo umas conquistas você também pode adquirir umas quantidades de VP. Então essa é uma maneira que a gente consegue VP jogando, aí outra maneira seria comprando o VP, que seria o Cache. E aí que tá, vamos falar sobre o preço dessa desgraça. Primeiro, não é novidade pra ninguém que ia tá tudo altamente caro. Gente, tá caro, isso era óbvio, mas vou deixar vocês cientes do quão caro está isso daqui. Então indo ali em carregar VP, aqui tem as opções pra você colocar o seu VP, né, pra você comprar o seu Cache. Tem aqui de 5 mil, 20 mil, 60 mil e 120 mil. Aí mostra os preços aqui embaixo, já falando que esse preço aqui é em dólares. Então aqui tinha tipo 5 dólares, 20 dólares, 58 dólares e 104 dólares. Se você tem noção do preço que é o dólar no Brasil, só de olhar isso aqui você já sabe. Hum, apontada. Então pra você ter noção, 5K de VP daria tipo uns 27 reais, uns quebrados, uns 28 reais. 20K de VP, tá 20 dólares, daria uns 100 reais. 60 mil de VP, que dá tipo 58 dólares, dá tipo 296 reais. E 120 mil de VP, que é 104 dólares, dá 500 reais. Então só de você carregar você já vê que tá caro. O mais barato é tipo esse aqui, o 5 mil, que é tipo 28 reais. 28 reais o mais barato. Então é meio tenso, porque se você for pegar alguma coisa que é um pouco a mais de 5 mil de VP, você teria que pegar duas vezes o de 5 mil ou o de 20 mil. Então se você fosse pegar duas vezes 5 mil, daria tipo uns 56 reais, acho que por aí, né? É 28 reais esse daqui. E esse aqui já é tipo 100 reais. Já tá preço pra caramba. Aí vamos entrar no assunto de pergaminho de abertura. Olha o preço dos pergaminhos. 30 pergaminhos, né? Aqui esse aqui, ó, um pergaminho de 30, um pacote de 30, já é 7.600. Se você quer pegar 20, é 5 mil. Se você quer pegar, tipo, só 10, é 2.700. Então daria pra você pegar ali o de 5 mil. E o mais caro, que dá mais pergaminho, dá 60 de pergaminho, que dá 14.800 de VP. Então você teria que pegar aqui o de 20 mil, você ia gastar uns 100 pau. Mas pra ter mais noção, vamos lá. Tem sistema de recompensa aqui? Lançou o JC, tem sistema de recompensa? Tem sistema de recompensa, tá com patch Keeter. É um patch bom pra MP. É um patchzinho legal, até que vale a pena. Legal do sistema de recompensa é que agora dá pra pegar todas as armas, dá pra pegar tudo. Então é uma parada legal, uma parada interessante. Mas vamos chegar de enrolação. Normalmente, vamos tirar em base no BGC. Normalmente lá no BGC, era normal você precisar de, no mínimo, 420 pergaminhos de abertura pra pegar um sistema de recompensa completo. Então eu teria que comprar aqui, pelo menos o pacote que dá 60 pergaminhos, eu teria que comprar uns 7 vezes esse pergaminho aqui. Aí tá, quanto daria isso aqui em VP? Se eu pegar, comprar 7 desse, quanto daria em VP? Daria uns 103.600 de VP. Pra pegar no mínimo 420 pergaminhos de abertura. Ou seja, eu teria que pegar esse daqui que é 120 mil. Ou seja, pra você pegar um sistema de recompensa completo, você vai ter que gastar 500 reais ou até mais, lembrando que o drop do sistema de recompensa é meio aleatório. Então você pode pegar com 420 pergaminhos, com talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. Tem que ter sorte também. Ou, se você quiser só o patch, você também pode pegar ele. Porque agora você não precisa pegar todos os equipamentos e todos os acessórios pra pegar o patch. Você pode pegar ele a qualquer momento agora, agora pode cair tudo, um drop aleatório. Então você pode gastar, tipo, muito menos pergaminho do que isso. Só que é aí que tá. Você tem que ter a sorte de cair o patch. Já pensou? Você fica ali tentando abrir o sistema e ele pode ser o último a cair? Então ainda tem que ter essa cagada. Você vai ter que ter a sorte de... Pode ser que você gaste só 10 pergaminhos, 20 pergaminhos, 1 pergaminho e o patch pode cair. Mas já pensou? Você abre todo o sistema de recompensa e o patch é o último a cair? Então ainda tem que ter essa questão de ter a sorte. Aí você me pergunta, tá, e quanto tá o preço do slot de personagem? O slot de personagem, então, não está na loja. Então não dá pra ter uma noção. Não tem slot de personagem ainda, não dá pra ver. Se você já escolhe 4 personagens de início, ele não te dá a opção de tentar pegar mais um personagem, até porque não tem. Então a gente tem que esperar lançar o próximo personagem pra ver quanto que vai ser um slot de personagem. Mas é que tá, tudo aqui na loja está completamente caro. Tudo. Se você pegar qualquer coisa aqui, mano, tá tudo caro. Os pacotes, pergaminhos, acessórios, tudo caro. Tomara, né, tomara que o slot seja no máximo 1.000 de VP. Pra gente pegar pelo menos com esse daqui, que dá uns 20 reais, 5.000 de VP, 20 reais. Só que, cara, tá muito caro, ó. Pergaminho de propriedades aleatórias, tá 9.000. Não comprei nada na loja de VP. Não gaste seu VP com nada de besteira. O VP que você ganha inicialmente, eu aconselho a vocês não gastarem com nada. O VP que vocês ganham por aqui, gente, não gastem. Juntem o máximo de VP que vocês conseguirem só jogando. Sem falar o que dá aqui na coleção de heróis. Dá só 150. Então, velho, todo o VP que você conseguir jogando, junte e gaste no máximo com o sistema de recompensa. Porque nada na loja vale a pena. Nada na loja aqui vale a pena. Esses pacotes não valem a pena. Consiga um pacote jogando ou fazendo na forja, no criação e desconstrução. Vamos torcer pra que esse jogo não fique mais mercenário ainda. E que o slot seja o mais barato possível, o slot de personagem. Ó, daqui também não gaste seu VP com colar, velho. Colar, uso de GP. Vamos se virar na moeda do jogo, porque eu sinto que o GC vai ser igual ao Elseworld. Vai ser bem pay to win. Até o anel angelical é 800 VP. O máximo que eu aconselho a você fazer com seu VP inicial, o VP que você conseguir jogando. Cara, gaste no máximo com o anel angelical, que ajuda você a upar, que dá um bônus de 50% de experiência. Pegue no máximo o anel angelical. E outra, não coloquem cash, nem agora, nem mais pra frente. Envie seu feedback pra COG, reclame bastante do preço, porque senão não vai mudar. Tem gente que tá sendo retardado e tá colocando cash agora. Quem tá colocando cash, né, quem tá comprando VP, é porque tá muito emocionado. Não comprem VP, gente. Não comprem o VP agora e nem mais pra frente. Vão reclamar bastante do preço, porque senão a COG não vai mudar isso aí. E é isso, acho que eu só queria falar esse preço absurdo. Espero que vocês tenham noção, desculpa o vídeo longo, desculpa eu tenho rolado. E é isso, gente. Reclamem pra COG agora, porque tá caro pra caramba.